É nóis mesmo, tá ligado vagabundo? Vamos mostrar pra esses cus como é que faz, tá? Ela deixa de ser solta quando ela aperta da planta Ela deixa de ser solta quando ela aperta da planta Ela senta, ela geme na bamba E tá mina sem vergonha Tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau Tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau na filha da puta Tá com o pau, tá com o pau na filha da puta É nóis mesmo, tá ligado vagabundo? Vamos mostrar pra esses cus como é que faz, tá? Ela deixa de ser solta quando ela aperta da planta Ela deixa de ser solta quando ela aperta da planta Ela senta, ela geme na bamba Ela senta, ela geme na bamba Ela senta, ela geme na bamba E tá mina sem vergonha Tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau na filha da puta Tá com o pau, tá com o pau na filha da puta Tá com pau, tá com pau, tá com pau, na filha da puta